Chega de fazer sabão usando óleo velho, dá pra fritar o pastelzinho ali, fazer a fritura, separa o óleo depois de frio, coloca numa garrafa e pode trocar por desconto na energia elétrica. Quem vai explicar pra gente melhor como é que funciona isso é o João Alexandre, ele é especialista em sustentabilidade, tá falando em nome da Enel. João, vamos explicar pro pessoal de em casa então, pra dona de casa, como é que ela faz com esse óleo, coloca onde, como é que traz aqui, como é que funciona. Bom dia. Bom dia. O programa é com a Enel, estão trazendo novidade agora. A gente vai começar também a recolher o óleo, óleo mineral, óleo de cozinha, pra conseguir dar mais desconto na conta da energia dos nossos consumidores. Pra isso, o cliente deve reutilizar esse óleo, esperar ele esfriar, vamos tomar cuidado pra não mexer com óleo quente, não te fazer guardar esse óleo, colocar em garrafas pets, em garrafas, separar eles, e trazer aqui no ponto, aqui na Perimetral Norte, ou no local que vai estar recolhendo, e tá lá na Vila Canaã. Então, esse material, ele vai ser pesado, a gente vai converter isso em desconto na conta de energia pro cliente, e se, se por acaso, chegar ao ponto, no final do mês, o cliente consumir, conseguir economizar mais, gerar bônus mais do que a conta de energia, no outro mês é descontado também, e fica o valor excedente pro próximo mês. O André tá mostrando aí outros produtos que podem ser trazidos também, como o jornal, produtos recicláveis, enfim, mas estamos falando do óleo especificamente, que isso tá sendo feito aqui na capital, no interior ainda não tá sendo feito, há isso pra que seja feito também, mas a dúvida do pessoal de casa é o seguinte, quanto de óleo vale o quê de desconto na energia? Como é que isso é calculado? Isso. O óleo, quando ele chega aqui no nosso ponto, ele vai ser pesado, e a cada quilo do óleo, você vai conseguir R$ 2,00 na sua conta de energia. Aqui, também aproveitando, o ponto, ele, pra você conseguir participar do projeto, você vem aqui, traz a sua conta de energia, você vai conseguir fazer o seu cadastro, vai ter um cartãozinho pra poder participar do programa, e você pode trazer qualquer tipo de resíduo que o ponto recebe. Então, é interessante você vir aqui, entender como é que funciona, dar uma olhadinha nos resíduos que você pode estar trazendo, e depois, quando você começa a trazer, você pode baixar o aplicativo do Ecoênio e acompanhar todos os resíduos que você já recolheu e o desconto que você vai estar recebendo pelo projeto. Juliana, tem uma dúvida? Oi, Ju. Eu tenho sim, Natália. Vou pedir pra você, se tiver condições, de você chegar lá perto da tabela de bônus, porque às vezes a pessoa usa pouquinho óleo em casa, mas...